A minha filha faz anos para a semana, quer fazer um rumo? A minha filha faz anos no próximo sábado, sábado 8, queres fazer um rumo? Vai acumular a São Miguel? E manda os Açores para Calbulo. Olha, mas busquei o vosso contato, não se importa. Por que tu a pensar nos Açores deste ano? Não sei, mas para onde de certeza? E quando tu lá chegar o telefone, põe-te-nos com um cafezinho, se quiseres. Se quiserem, se quiserem, eu tinha aqui na lista já o número. Isso mesmo, com todo o rumo. Se quiserem tomarmos um cafezinho, faço intenção de lá ir este ano. Eu pergunto para o passado, houve o problema do Covid, este ano também é andado, mas pronto, se quiserem de lá.